Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Meu nome é Ana e estou aqui mais uma vez para mais uma aula para os alunos do primeiro ano. Isso mesmo! E hoje iremos estudar geografia e iremos falar sobre lugares de vivências. Isso mesmo! E vocês sabem, crianças, o que são lugares de vivências? Não? Então hoje nós vamos aprender. E para iniciarmos a nossa aula, eu trouxe um texto muito legal. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Vamos lá? Vocês estão preparados para viajar no mundo da leitura? Então vamos comigo! Viagem maluca é o título do texto e é da autora Maria Mazete. Vamos lá? Para onde você quer ir? Depressa, o trem já vai partir. Quer ir até o castelo coberto de diamante? Onde a princesa baixinha casou-se com o gigante? Quer ir até um planeta onde o cabelo não cresça? Os homens têm olhos nos pés e os pés estão na cabeça. E na casa do pirata? Numa ilha em alto mar? É uma bota furada, precisando consertar. Imagine e pense bem. Depois me conte a viagem que você fez no meu trem. E aí, crianças, vocês gostaram dessa história? Legal, né? E aí, vocês também gostam de viajar? É muito legal, né? Viajar. E vocês viram, esta viagem, ela é um pouco maluca, né? Existem lugares estranhos. Mas vocês costumam viajar com o papai, com a mamãe e conhecer diferentes lugares? Ou mesmo ir à praia, o shopping? Então, todos esses lugares que vocês vão são lugares de vivência. Isso mesmo. E aonde vocês costumam ir? Observe aqui nesta imagem, nós temos algumas casas, né? Isso que são algumas moradias. Vocês sabiam que até as nossas próprias moradias são lugares de vivência? Pois é, crianças. Muito bem. Então, em seu dia a dia, vocês frequentam diferentes lugares. Pode ser a sua própria casa, a sua escola onde você estuda, ou até mesmo a rua onde vocês moram. Então, todos esses espaços são espaços de vivência. Isso mesmo. Bom, como eu falei para vocês, existem muitos lugares onde nós podemos ir, certo? Nós podemos ir na casa de um familiar, né? Isso, visitar a vovó, vovô, uma tia. Podemos ir também a uma praia, né? Para se divertir. Podemos ir a um parque. Muito legal, né? Quem não gosta de ir no parque, ou em uma fazenda, que também é um espaço muito agradável. Então, todos esses espaços, todos esses lugares que eu falei para vocês, são exemplos de espaços de vivência. Isso mesmo. São lugares onde nós convivemos com as pessoas. Bom, a palavra espaço, crianças, ela pode ter muitos significados. Como assim? A escola, por exemplo. A escola onde você estuda, você aprende, né? Você estuda e você convive com seus coleguinhas, com sua professora e com as pessoas que trabalham naquele ambiente. Então, a escola também é um espaço de vivência. Na sua casa, na sua moradia, também é um espaço de vivência. Por exemplo, aqui eu coloquei como exemplo, uma cozinha. Legal, né? A cozinha. Quem não gosta de estar na cozinha? Bom, na cozinha é o espaço da casa onde nós fazemos o quê? As nossas refeições. Muito bem! Bom, espaço é o local onde nós encontramos os elementos naturais ou elementos criados pelas pessoas. Como eu falei para vocês, na fazenda, a fazenda também é um exemplo de espaços de vivência. Porém, lá nós encontramos muitos elementos o quê? naturais. A cidade, na cidade também existem diversos espaços de vivência, como lojas, supermercado, certo, crianças? Então, assim, como eu acabei de falar, cada espaço, elas apresentam suas características próprias. E é isso o que faz diferenciar umas das outras. Bom, a escola é um espaço de vivência, como eu já falei anteriormente. A igreja que vocês frequentam, pode ser evangélica, católica, seja qual tipo de igreja, é um espaço de vivência também. A praça onde você vai com seus amigos, com seu papai, seus irmãos, também é um espaço de vivência. A biblioteca, tudo isso são exemplos de espaços de vivência e muitos outros crianças. Então, e em cada um desses lugares, em cada um desses espaços, as pessoas devem conviver de forma o quê? De forma agradável, educada e respeitando um aos outros. E chegamos ao nosso desafio de hoje, isso mesmo. No nosso desafio, qual o espaço do seu bairro, certo, ou da sua cidade, ou aí mesmo da sua casa, certo, crianças? Que você mais gosta de ir ou de estar, se for no espaço da sua casa, certo? Então, vocês irão escolher um desses espaços e irão representar através de um lindo desenho, certo? Por hoje, estamos chegando ao finalzinho da nossa aula, mas eu quero deixar aqui, certo, um combinado. Aguardo vocês na próxima aula. Beijos e até lá! Tchau!